Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 5 de julho. Quem recebe o benefício do Bolsa Família e faz parte do cadastro único para programas sociais terá mais incentivos para seguir em frente. É uma nova fase do programa Progredir. E é sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Oi Ney, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é Renata, a cerimônia de expansão do programa Progredir está prevista para começar aí às 4 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Michel Temer. O programa foi lançado no ano passado e tem o objetivo de fazer com que as pessoas beneficiárias do Bolsa Família e as inscritas no cadastro único de programas sociais se tornem independente da ajuda financeira do governo federal. Entre as ações estão treinamento, incentivo ao empreendedorismo, acesso ao mercado de trabalho e também uma linha de microcrédito para investimentos em pequenos negócios. A TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia, Renata. Ney, e hoje os ministros das Relações Exteriores, Aluísio Nunes e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, eles estão nos Estados Unidos para acompanhar o caso daquelas crianças brasileiras que foram separadas dos pais que entraram ilegalmente no país, é isso? Exatamente Renata, essa agenda dos ministros começa hoje nos Estados Unidos e vai até sábado. Essa viagem se concentra em Chicago. Lá eles vão visitar alguns dos 16 abrigos norte-americanos, onde estão 55 crianças brasileiras. Esse número varia muito, segundo o Itamaraty, mas o dado mais recente é que são 55 filhos de brasileiros separados dos pais nos Estados Unidos. Amanhã, os ministros vão se reunir com a Rede Consular Brasileira na América do Norte, com a participação de embaixadores e também dos chefes dos consulados do Brasil nos Estados Unidos, México e Canadá. Aluísio Nunes Ferreira e Gustavo Rocha retornam ao Brasil no próximo domingo. Renata, é com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Mais de 160 venezuelanos embarcaram em busca de uma vida melhor no Nordeste e Sudeste do Brasil. A nossa reportagem acompanhou um grupo deles nesta jornada que começa em Roraima, porta de entrada dos imigrantes aqui no Brasil. O repórter João Pedro Neto conta pra gente. O dia começou cedo pra eles. Antes do amanhecer, mais de uma centena de imigrantes venezuelanos já estavam no aeroporto. Agora são sete e meia da manhã aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e já começou o embarque desse grupo de venezuelanos imigrantes que vai passar pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Ou seja, eles vão seguir nesse avião da Força Aérea Brasileira pra outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Muitos deles estavam há meses em abrigos e até nas ruas depois que imigraram. A estimativa é que haja quase 50 mil venezuelanos no país que entraram em território nacional nos últimos anos. Agora, eles começam uma nova fase. Para o imigrante é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. Nessa etapa, são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, este voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir pra três estados diferentes. Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Com a interiorização, se fecha esse ciclo e começa outro, que é justamente o deslocamento para uma outra cidade, para um outro estado. Uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas na sociedade brasileira para que elas possam se desenvolver e ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante a viagem, a ansiedade era evidente. Quatro horas de voo até a primeira parada em Recife. Lá, desembarcaram 69 imigrantes que foram para Igarassu, em Pernambuco, e os 44 que seguiram para Conde, na Paraíba. Outros 50 venezuelanos seguiram em novo voo para o Rio de Janeiro. Quem continuou a viagem por terra ainda enfrentou horas na estrada de ônibus. Nossa equipe acompanhou a ida até a Paraíba. E a chegada ao destino, para muitos, foi emocionante. No abrigo aqui de Conde, na Paraíba, os imigrantes terão toda a estrutura à disposição. Vão poder ter aulas de português, participar de oficinas de capacitação e qualificação profissional. A ideia é que a estrada aqui seja temporária, uma espécie de casa de passagem, até que eles consigam se estabelecer aqui na região. Hoje, na última reportagem especial sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, você vai ver que as ações de segurança pública aplicadas lá servem de exemplo para outros estados. E o governo federal tem investido pesado para retomar a segurança. Além de operações estratégicas, foram criados o Sistema Único de Segurança Pública e o Ministério da Segurança Pública. Tudo para permitir uma atuação integrada das forças pelo país. Encontramos o José jogando sueca numa praça de Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, numa quarta-feira à tarde. A tranquilidade com que ele leva a vida deseja para os outros cariocas. O aposentado acredita que a intervenção federal no Estado pode ajudar. Foi uma medida adotada boa, entendeu? Porque o negócio estava demais. Você passava em qualquer lugar, as pessoas passavam, o que eu vejo em reportagem, eram assaltadas. Com data certa para acabar, a intervenção federal quer que sejam pensadas medidas para o amanhã, quando o Comando da Segurança Pública retornar ao Estado do Rio de Janeiro. O plano estratégico que guia a iniciativa prevê ações até 31 de dezembro de 2018 e traz sugestões para o próximo governo. E muitos dos projetos vão precisar ter continuidade a partir de 2019. Eu não consigo, por exemplo, terminar grandes obras, obras de penitenciárias, obras de delegacias, num período feito esse. E muitas vezes eles recebiam os recursos, nós temos essas informações, recursos vultuosos do Estado, e não conseguiam concluir, usar o recurso, porque não tinham projetos. Então nós vamos deixar projetos para eles. E agora, lembre-se, tudo com a participação deles para poder não ficarem perdidos quando nós sairmos. O legado da intervenção não fica restrito ao Rio de Janeiro. Medidas como a criação do Sistema Único de Segurança Pública e do próprio Ministério da Segurança Pública vão permitir uma atuação integrada das forças em todo o país. Além disso, a experiência com a intervenção gera conhecimento, que pode depois ser compartilhado com os outros estados. Agora o que nós estamos tratando de fazer é uma reestruturação de todo o aparelhamento da segurança pública. E isto pode efetivamente ser salutar para todo o país, porque a partir das experiências adotadas aqui, nós podemos influenciar bastante esse Sistema Único de Segurança Pública que está em gestação, que está começando agora. Além de destinar recursos para reequipar as forças de segurança do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio do BNDES, anunciou uma linha de crédito para que os demais estados do país também possam comprar equipamentos para as polícias. São R$ 5 bilhões disponíveis até o final deste ano a juros mais baixos. São R$ 4 bilhões através de uma linha chamada BNDES Pró-Segurança e R$ 1 bilhão por meio das linhas tradicionais do banco. A diferença é, a linha Pró-Segurança, ela é toda formatada para ser bastante ágil, mas ela é direcionada para um certo grupo de equipamentos. Então, são R$ 4 bilhões, pode ser usado para comprar viaturas, coletes, armas e outros equipamentos para segurança. Esses equipamentos serão definidos pelo Ministério da Segurança e o próprio Ministério da Segurança vai fazer uma licitação guarda-chuva e depois cada estado pode usar essa mesma licitação para fazer a aquisição dos seus equipamentos. O governo também destinou recursos das loterias para o Ministério da Segurança Pública, que vai coordenar ações em todo o país em parceria com os estados. Além disso, estão sendo criados o Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública, que vai monitorar a evolução do tema no país, e a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência, para formar gestores especializados no assunto. Haroldo compara a intervenção à arrumação da casa e diz que está confiante no futuro. Nós temos tudo para ser feliz, andando de um lado para o outro, sem ninguém interromper. Você pode sentar em uma praça, você pode ler, pode manusear seu celular, vai ajudar muito, vai arrumar a casa, vai entregar a casa arrumada, vai dar a chave na mão, olha aí, está tudo certinho agora. Esperança que contagia. Carioca tem que se unir para a nossa cidade ficar melhor. O Rio de Janeiro com mais educação, com mais saúde, com mais tranquilidade, com paz e amor no coração de todas as pessoas. E a cidade é maravilhosa, é só saber viver. É só saber viver. O repórter NBR fica por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.